Qual é a vantagem disso pra você? Aí eu junto milhas. Você fez as contas direitinho? Existe uma falsa impressão que você está com um cartão que é muito bom, porém, pro seu perfil não é. É muito comum ver isso, né? Ah, eu não paro no idade. E não olha o que tem mais de beleza, de bom, naquilo que o cartão proporciona. Então, um dos pontos de ruim do cartão de crédito é a gente não conhecer o que ele pode nos proporcionar. Então, por exemplo, eu tenho um cartão internacional, um cartão gold, um cartão platinum, um cartão classic, eu tenho um cartão mais, grafite, eu tenho um cartão black, infinity, e às vezes, por eu ter um cartão black, infinity, a pessoa acha que... Nossa, peguei um cartão black. Tá, mas às vezes o cartão black, infinity, do banco que você tem, não é tão bom assim. Às vezes, é muito melhor você ter um cartão platinum ou gold do que ter esse cartão black ou infinity. Por exemplo, bem simples pra você entender. O cartão do Decoval, por exemplo, é o cartão black. E ele é um cartão black que tem todos, carrega todos os benefícios do Mastercard black. Só que se a pessoa não viaja, esse cartão black acaba pra você sendo um cartão apenas sem anuidade. Porque o cartão não pontua, o cartão não traz benefícios se você usar no dia a dia, a não ser as garantias que o cartão te traz. Aí, nesse caso, você acaba perdendo e jogando dinheiro fora. Por quê? Porque quando você usa o cartão do Decoval, por exemplo, no dia a dia, ele não te traz benefícios de cashback, não traz pontos pra você acumular. E aí você joga fora a oportunidade de ter um cashback ou pontos acumulados no cartão. Então, eu entender o que é bom e o que é ruim de um cartão de crédito. Por exemplo, eu tenho um cartão gold do Rappi. O cartão gold do Rappi não pontua, ele não pontua, mas a gente dá cashback de 1%. Ele não tem anuidade, mas ele me dá acesso à sala VIP da Urban, com o Work, em Guarulhos. De graça, uma hora na sala VIP. Só que o cartão do Rappi me dá também, se eu comprar no aplicativo do Rappi, 3% de cashback usando o cartão. Então, eu ganho 1% de qualquer compra que eu fizer e 3% usando o aplicativo. De qualquer forma, não tem anuidade, eu ganho cashback. Então, é um cartão que, teoricamente, ele traz benefícios. Outro exemplo pra você entender é ter um cartão, por exemplo, do Uniclass. Eu tenho um cartão Visa Infint do Uniclass ou Mastercard Black do Uniclass do Itaú, que pontua 1,8 e eu pago ali 950 anuidade. Só que eu isento a anuidade dele por gastos ou investimentos. 8 mil por mês eu isento a anuidade. Ou investimentos com o Itaú Uniclass, eu isento a anuidade do cartão também. Black Infinity. Só que a pontuação desse cartão, comparado a outros cartões do mesmo perfil, é ruim. Porque eu posso ter um cartão Black Infinity que pontua 2, 2,2, 3, 3,5, 4, 5 e 7. Com a mesma anuidade ou anuidade melhor. Um exemplo pra você ver. Eu tenho um cartão do Uniclass chamado Visa Infinity. Um cartão do Uniclass chamado Mastercard Black. Eu tenho um cartão do Secred, eu pago 750 anuidade, ganho 2 pontos por cada dólar gasto, com validade de 24 meses, com acessos ilimitados ao Lounge Key, titular, adicionais e convidados, com anuidade de 750. Em contrapartida, eu tenho um cartão do Itaú Uniclass que pontua 1,8, com anuidade 950, com spread de 5,5 e o dólar praticado comercial. Então, a desvantagem que você tem com um cartão desse do Uniclass é gigantesca, comparado a um cartão de um Secred que você teria muito mais benefícios usando pra viagens ou não. No dia a dia, o dólar é melhor, é o mais barato, você teria um cartão Black realmente com grandes benefícios, eu estou dando um exemplo do Secred, só que tem muito mais exemplos pra vocês terem que entender. E outros mais que eu poderia dar como referência. Por exemplo, o cartão do Banrisu. O cartão do Banrisu, por exemplo, é horroroso. Black Infinity. pontua 2,2, anuidade 950, isenta por gastos mensais, e um acesso ao Salavir do Lounge aqui. Um acesso. Aí como você faz com um cartão desse? Paga uma anuidade caríssima, eu não viajo muito, viajo duas, três vezes aí no máximo, o cartão a gente deixaria na mão em Salavir, que você teria que pagar 32 dólares, mais anuidade, se você não atingir o teto de isenção, e às vezes você tem um cartão Black Infinity do Banrisu nas suas mãos, pagando uma anuidade quase 2 mil reais pro banco, com um acesso no Lounge aqui, coisa que você poderia ter muito melhor com uma cooperativa, por exemplo, do que com o Banrisu. Por exemplo, outro exemplo, cartão Mastercard Black do Bradesco, horroroso, horroroso, cartão Black do Bradesco pontua 1.8, igual do Uniclass, horrível, anuidade, quase mil reais, 1.050, não tem nenhum acesso ao Lounge aqui. Então tem pessoas que tem um cartão desse, do Bradesco, ah, é um Black Bradesco Prime, um horror de cartão. Você poderia ter o cartão Black Merit do Cicobi, pagando 750 anuidade, ilimitado ao titular, adicionais e convidados, com 5 cartões grátis. E ainda, com o spread zero, o dólar praticado comercial, e com o seguro do cartão gratuito pelo Cicobi. Outro exemplo, Safra Visa Influente, um horror. O Safra Vende, que é um cartão maravilhoso, o Safra Vende esse cartão, como se fosse um cartão maravilhoso. O cartão do Safra é horroroso, né? Horroroso. Então você pega lá, o Safra, ele te dá apenas o acesso ao celular VIP do Safra, e eles vendem diretamente comerciais aí, que o cartão do Safra pontua 3 pontos. Só que eles não explicam como, né? Para ganhar 3 pontos no cartão do Safra, você é obrigado a gastar acima de 8 mil reais por mês. Fora do Brasil. E se você usar no Brasil, acima de 8 mil, você ganha 2 pontos por dólar gasto. E abaixo de 8 mil, você ganha 1 ponto por dólar gasto. Então, se você gastar abaixo de 8 mil, se torna o pior cartão Visa Influente do Brasil. O pior cartão Visa Influente do Brasil. Abaixo de 8 mil reais. Os pontos nunca expiram, mas pontuação horrorosa dessa, né? Então, abaixo de 8, você ganha 1 ponto. E sem nenhum benefício salário, pra não ser a do Safra Internacional. Então, a gente tem que entender, separar aquilo que é bom e o que é ruim. E eu fazendo isso, você vai começar a compreender o que é legal. Tem pessoas aí que vendem pra vocês que o Elo Diners do Bradesco, da Caixa, do Banco do Brasil, é um cartão, assim, top pra ela se manter. Só que existem regras pra ter esse cartão. O banco, ele vai te oferecer, logicamente, pra você ter um cartão como esse. Por quê? Porque é lucro pro banco ter você um cartão desse. Anuidade é mais de mil reais. E quantas vezes você usa um acesso ao Private Pass? Por exemplo, eu te pergunto, durante esse ano, nós estamos em outubro já, de janeiro ao outubro, quantas vezes você usou a sala VIP? Do banco? Nenhuma. Qual cartão que você tem? O Elo Diners Club. Qual que é a anuidade dele? 1.060. Você não inventa esse cartão? A não ser que você gaste acima de 10 mil reais. Se for Prime. Mas se foi pelo consultor do Bradesco, ou foi pela agência do varejo do Bradesco, você vai pagar uma anuidade de mil reais. E você usa a sala VIP do Private Pass, do Elo Diners, do Bradesco? Não, não usa. Quando você junta de pontos, aí eu gasto 5 mil por mês, 4 mil por mês. Qual é a vantagem disso pra você? Aí eu junto milhas. Você fez as contas direitinho? Existe uma falsa impressão que você está com um cartão que é muito bom, porém, o seu perfil não é. O seu perfil não é.